Vamos acionar nossa equipe que está lá em Aruanã, vamos lá. Olha aí, divino, não vai falar careta, tá quente não, divino. Boa tarde. Boa tarde, Lolo. Tá quente não, tô parecendo galinha com o pé queimado, né? Mas não tá não, ó. Tô aqui com o garçom mais animado do Aruanã, que é o Matheus. O Matheus chega assim na mesa atendendo os clientes, ô Lolo. Sempre dançando, sempre dançando. O que eu já acha bom. Claro aí. Já fui considerado o melhor garçom aqui da praia. E a morena ali prometeu que vai te ensinar a lambada. Vai, vai, vai. Vai servir o povo, vai servir o povo, Matheus. Ô Lores, o ritmo vai começando a acelerar aqui na Praia do Cavalo. Estamos na Praia do Cavalo 1. Como eu disse, no domingo muita gente foi embora. Ficou algumas pessoas ainda, algumas famílias. E aí, quarta-feira, quinta-feira, vai voltando aquele frevo. Mas a turma, ó, tem gente que não gosta de muita gente, junta, de muito frevo. Aí, aproveita na segunda, na terça, na quarta-feira, que o movimento é menor. Ó, encontrei uma família aqui, Lolo, de Goiânia, que tá comemorando aniversário às margens do Rio Araguaia. Turma, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tamo ao vivo na Record, no Balanço Geral. Vou passar do lado de cá pra falar com a aniversariante. Vai ser sexta, mas as festas já começaram. Boa tarde, dá um alô pra galera da Record. Boa tarde a todos, sim, meu aniversário é na sexta-feira, dia 12. Nós vamos ficar até dia 15, mas a comemoração já começou hoje. Tô vendo que vocês estão com a batatinha frita ali, um franguinho frito. Isso, uma delícia. Hoje a gente veio aqui, nós estamos no acampamento subindo o rio, mas hoje nós viemos aqui na Praia do Cavalo, né? Que é aqui um lugar movimentado, ali, mais alegre, mas muito bom, gostoso aqui o lugar. A embarcaçãozinha tá ali, esperando vocês. Uma moto aquática. Quem que é essa turma aí? Apresenta pra gente. Essa aqui é minha sogra, meu sogro, atleticano. Tamo vendo ali, ó, tá com manta ali, ó, da atleta. Amigo, sobrinhos, amigo, casal de amigo, amiga também, meu esposo. Meu esposo nem é um pouquinho, assim, discreto, né, com a roupa. É pra você não perder ele. É pra não perder, isso. É pra você não perder. Vamos fazer o seguinte? A gente pode ir pra praia, mas aí você vai de forma com o que eu te acho lá. Vamos cantar parabéns ao vivo pra sua esposa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Parabéns pra você, essa batalha querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Feliz aniversário. Ó, as margens do Rio Araguaia, que é essa beleza natural que a gente tem aqui em Goiás, passa mensagem pro pessoal que tem que aproveitar, tem que curtir, mas tem que preservar, levar o lixo de volta, deixar só pegada aqui na areia. Isso mesmo, pessoal. O Rio Araguaia aí, né, é um local maravilhoso, a gente conecta com a natureza, a gente sente aqui a presença de Deus muito forte nesse local, né, assim, é muito boa a natureza, isso faz muito bem pra nós, mas precisamos preservar, assim, né, recolher os lixos, né, e conservar isso aqui pros nossos filhos, nossos netos, pra que eles possam desfrutar como nós estamos desfrutando no dia de hoje, é muito importante. Tá de parabéns pelo aniversário e pela mensagem que você passou, gente, ninguém me ofereceu não, mas eu vou pegar uma batatinha, pra não perder o costume, viu, agorinha meu casca de bala vem pegar também, eu só vou ali mostrar, tchau, viu, obrigado, eu só vou ali mostrar pro pessoal, Lolo, vamos ali pra vocês verem, a barraquinha, barraquinha é modo de dizer, né, a tenda mais que especial, que tá sendo montada aqui na Praia do Cavalo, o que que é, Lolo? A batata tá gostosa? A batata tá uma delícia, só que agora o pé começou a queimar de verdade, viu? A areia tá quente, vamos até acelerar o passo aqui pra chegar ali no super palco, na tenda da Record, aqui na Praia do Cavalo, de onde vai acontecer o balanço geral neste sábado. Lolo, eu tô cuidando de todos os detalhes, pra você não pegar sol, pra você tá bem ventiladinho aqui na tenda, tá tudo sendo muito bem organizado, viu, pra receber você, os nossos cinegrafistas, a nossa turma. Ó, e o outro palco, o Sidney tá mostrando agora, é de frente pra Praia do Cavalo, do lado do palco principal, onde acontecem os super shows dessa temporada, lembrando que nesse final de semana tem Vitor e Léo. Boa tarde, meu povo, tamo ao vivo na Record, vocês tão almoçando já, é? Coisa boa, bom almoço pra vocês. Tá aqui, ô Luares, super palco sendo montado aqui, é daqui que vai acontecer o balanço geral, todo mundo na expectativa, todo mundo perguntando, cadê o Lolo? Cadê o pessoal da Record? Cadê o restante da turma? E eu tô falando, ó, tá chegando, viu? Tá chegando, se preparem que vai ser um sábado de muita diversão e muita emoção por aqui. Ô Luares. Ó, pois é, Divino, só lembrando, né, que nós vamos ter uma turma aí na Praia do Cavalo 1. Por que que Praia do Cavalo 1 e 2? Porque tem a, o Divino está na Praia do Cavalo 1, um pouco mais acima, não sei se dá pra mostrar aí com essa imagem, tem a Praia do Cavalo 2, e bem em frente, nesse ano, a praia ficou bem em frente aí. Então nós temos uma estrutura montada ali ao lado do palco principal, e tem a estrutura montada também na Praia do Cavalo. Então a Record vai dominar essa área aí, ó, sábado, eu e toda a equipe do Balanço Geral chegando pra fazer um programa super bacana. Divino, daqui a pouco eu volto com você aí, tá bom? Claro, fazendo aquela melhor cobertura da temporada do Araguaia.